Fala pessoal, começando mais um vídeo no canal SBTV pra você ter acesso às últimas novidades do Bahia. Me chamo Neto e bora pra mais um resumão de informações pra você aqui no canal. Mas antes de começar, peço seu apoio. Estamos uma marca dos 32 mil inscritos aqui no canal. Seria muito bacana contar com você como um novo integrante dessa família. Inscreva-se no canal caso você não seja inscrito e ative todas as notificações. E agora, bora para o resumão de informações. Nunca é demais lembrar você que quinta-feira, apesar da fase negativa na Série A, o Bahia terá mais uma vez a promoção de R$ 20,00 para o setor sudeste. Dessa vez apenas com o valor único. Não será R$ 20,00 a meia, R$ 40,00 a inteira, apenas o valor único, como o tricolor de aço está colocando aqui nas redes sociais para o setor sudeste. Também é muito importante lembrar você o seguinte. Criança entra de graça até 11 anos na arquibancada. Então, para você que tiver interesse, para você que tiver oportunidade, é claro, disponibilidade, é um horário meio complicado, né? Sete horas da noite ali, de uma quinta-feira, vá ao jogo, apoie o esquadrão de aço, rumo à classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil 2023. Entrevista coletiva do Canu. Hoje, o zagueiro que estará de volta a partida contra o Volta Redonda na quinta-feira, assim como o Vitor Hugo também estará à disposição para esse jogo, né? Situação até da gripe resolvida. Questão contratual com relação ao Canu, teremos aí dois Vitorugos, né? À disposição para esse jogo de quinta-feira. Entrevista coletiva do zagueiro Canu. Pergunta de Dida Negrão, Vitor Hugo e Rodrigo. Canu, com esse início conturbado de Brasileirão, como o torcedor está desconfiado com a equipe? Como está o clima do grupo para o jogo de quinta-feira? É compreensível a desconfiança do torcedor, mas o nosso clube está bem fechado, bem unido para fazer um baita campeonato. Isso a gente não tem dúvida que vai acontecer. A gente vem num processo muito bom durante a temporada. Tivemos algum revés, mas que serve para o nosso amadurecimento. E tenho certeza que ao longo da temporada, os torcedores vão ficar muito felizes com o nosso desempenho. Pergunta de Ulisses Gama e Rafael Braga. Canu, além da busca pela classificação, qual é importante esse jogo para retomar a confiança da equipe após duas derrotas no Brasileiro? Com certeza é importante para a nossa confiança. Diante do nosso torcedor, a gente precisa buscar essa classificação. É um jogo muito difícil, o Walter Dono é uma equipe muito qualificada. Mas eu tenho certeza da forma que a gente vem trabalhando, que o nosso grupo é merecedor e vai conseguir essa classificação. Pergunta de Reginaldo Lima. O setor defensivo do Bahia continua levando gols infantis. O que tem sido feito para corrigir esses erros que têm acontecido em todos os jogos? Não concordo muito com o seu ponto de vista. Mas, de fato, a gente precisa melhorar a parte defensiva. A gente precisa sofrer menos gols. A gente precisa sofrer menos durante as partidas. Mas a gente vem numa busca constante de evolução. E eu tenho certeza que durante o campeonato a gente vai melhorar e muito. Pergunta de Samara Figueiredo. O Volta Redonda teve duas semanas de preparação para esse jogo e o Bahia teve apenas dois dias de treinamento. Isso pode interferir no desempenho da equipe? O que fazer para evitar o revés nesse jogo? A gente vem na sequência de jogo, ele não. Tem esse lado também para ser visto. É importante a gente entrar concentrado, muito motivado por estar em casa, diante do nosso torcedor, fazer uma grande exibição e sair daqui com a classificação, que é o mais importante. Pergunta de Manuel Messias. Você vê possibilidade de corrigir as falhas da defesa com a chegada de Vitor Hugo? Vitor Hugo é um grande jogador, não preciso aqui definir quem ele é. Mas também é o salvador da pátria. O salvador da pátria é todo o grupo, é toda a equipe. Assim que nós vamos conseguir chegar longe durante o campeonato. E mais uma vez eu repito que eu não tenho dúvida disso. Pelo quanto a gente trabalha, pelo quanto a gente se empenha no dia a dia. A gente vai ao longo da temporada fazer grandes jogos e ter grandes conquistas. Por último, uma pergunta de Lucas César. Como foi ver o jogo de segunda-feira na tribuna, se está atuando em campo? A derrota abala a confiança para o jogo de amanhã? Abala de maneira nenhuma. A gente sabe da nossa força, a gente sabe do nosso trabalho, a gente sabe do nosso caráter. Então a gente vai muito confiante para conquistar a classificação. É ruim ficar de fora, não poder ajudar a equipe, é agulhante. Mas fazer a parte. Espero poder estar em todos os jogos durante o campeonato, se o professor Renato optar por mim. E que a gente consiga juntos, como eu sempre falo, como equipe, uma grande exibição e um grande campeonato, que é o que todos nós esperamos. Bom, Thayne, ele foi sensato com relação à parte do Vitor Hugo, um cara que tem muita qualidade, mas não é o salvador da pátria, assim como temos essa consciência com relação às dificuldades do Bahia no atual momento da temporada. Continuando, falar sobre pesquisa, vocês viram aqui nos últimos vidas, a situação da pesquisa do Atlas, Atlas Intel, sobre as maiores torcidas da região. E aqui temos Flamengo, São Paulo, Corinthians, Vasco e o Bahia, entre as maiores torcidas da região Nordeste. E para evidenciar a resistência, evidenciar, é claro, o tamanho do Bahia e de sua torcida, porque isso aqui é grandioso demais, perdoa o perdão da redundância aí, mas realmente é grandioso, é de ser alavancado como a terceira maior do Nordeste com relação a esses times, entre os clubes do Nordeste, com certeza o Bahia tem a maior torcida do Norte e Nordeste. Mas enfim, gente, agora sobre o Luciano Juba, o pessoal do ecbahia.com, trouxe uma matéria em resumo do que o presidente do esporte, Yuri Romão, disse lá na Jovem Pan News. Com relação até, o Luciano Juba, que tem pré-contrato assinado com o Bahia, a posição do esporte, é que não há nada certo entre esquadrão e atleta. E dessa vez, o Yuri Romão voltou a afirmar que o clube rubro-negro ainda não desistiu, mas que é uma luta difícil para vencer a oferta feita pelo Bahia. Abre aspas, não tem nada resolvido, não é fácil, estamos em uma luta tentando que ele fique, mas não é fácil. Eu não gosto de gerar expectativas, não é fácil, mas não perdi as esperanças ainda não, disse o dirigente à Jovem Pan Esportes. Temos interesse em manter sim, tem uma proposta que é a do Bahia, é a única que tem, foi o que ele disse nesse contato à Jovem Pan. Ainda sobre o mercado pessoal, o Nicola falou sobre a situação envolvendo o Ian Couto e o Flamengo, e, é claro, o City Football Group. Bora fechar para falar sobre o Ian Couto. Bom, está aí a informação do Nicola com relação ao Ian Couto, Bahia, Flamengo, Grupo City, Manchester City, desse interesse de aproveitamento do lateral direito que deu assistência contra o Real Madrid para Tati Castelanhos para um dos seus quatro gols na última rodada da La Liga, Liga Espanhola, na Liga da Espanha. Mas, enfim, está aí a informação dele, a gente sabe que há dificuldade com relação ao negócio, e, é claro, que não há nada impossível. O empresário pode desconversar, pode ter essa situação envolvendo o Manchester City, mas nada impede de, não intercâmbio, mas de que ele possa fazer uma temporada em alto nível numa competição que é a brasileira, no caso da Série A. Entretanto, eu também compreendo a situação do nível da Europa, da La Liga, que também é um nível muito maior do que a Série A, com relação à qualidade individual de alguns jogadores, com relação às equipes, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, enfim, outras equipes que estão por ali também disputando a competição, mas, em nível ali de parâmetro, as equipes que têm uma questão de disparidade, de realmente projeção, a Série A acaba se destacando muito mais por conta de ser um campeonato totalmente imprevisível em muitos quesitos, tá? Enfim, fica aí a informação do Nicola e, é claro, a expectativa da cena dos próximos capítulos sobre Jankoto e Bahia e Flamengo e Manchester City e Grupo City, tá? Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha curtido. Se você gostou, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.